Eu sempre busquei isso na minha carreira. Eu acho que o futebol é lindo, é bonito, é gostoso por esses momentos. Eu acho que o jogador de futebol que tem a cabeça no lugar, trabalha duro, faz as coisas corretas, sabe que no momento certas coisas vão acontecer. Basta ele perseverar e continuar trabalhando. Eu estou muito feliz pelo meu momento. Realmente começou um ano muito bem lá na Linense, se vocês sabem, no começo do ano. O Clássico Camo eu tive pela primeira vez na história, nas quartas de finais, no jogo contra o São Paulo. Dali eu senti que esse seria o meu ano. E o Curitiba abriu as portas para mim. Então, assim, cara, eu estou muito feliz mesmo. Particularmente, hoje o Carleto vive uma nova história no futebol. Como eu disse, estou vivendo um grande momento. Infelizmente, ontem aconteceu uma tragédia para o torcedor Coxa Branca. Mas eu acho que não faltou luta, não faltou entrega. Nem tudo é perfeito. A gente lamenta muito, mas ao mesmo tempo eu tenho que estar feliz pelo meu momento. Porque foi um esforço muito grande, não só meu, como da minha família, para mim estar hoje aqui. Então...